está aqui o first harvest do castelete de uva branca tinha três baldes bem grandes de tinta e olha o os bunches aqui bem grandes, bem bonito e olha este, umas uvas grandes, gradas, também de uma dedo, estão aqui ainda tem mais daquelas da blue grapes, mas aquela tem muitas, vai ser agora para a semana mas estas já vão ser para a Angelique